Estamos na Secretaria de Agricultura acompanhando a primeira entrega do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, aqui na cidade de Timbiras. Aqui ao nosso lado a gente tem a Maria Oziani, que é a coordenadora do PAA. Temos também o nosso secretário de Agricultura, André Rodrigues, e Ieda Francisca, que é diretora do Departamento da Proteção Social Básica do CRAES. Vamos conversar um pouco agora com a coordenadora Maria Oziani, que vai nos explicar de que forma funciona o PAA aqui no município de Timbiras. Certo, bom dia. Hoje é a nossa primeira entrega. O Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, na modalidade estadual, a gente executa da seguinte forma. São cadastrados agricultores, a gente manda a documentação para São Luís, e lá é feito todo o procedimento para que eles estejam aptos a fornecer produtos aqui da região. Então, dessa vez a gente conseguiu 15 agricultores familiares da cidade de Timbiras, da zona rural, aqui também mais próximo de Timbiras. E hoje nós estamos felizes por iniciar o Programa de Aquisição de Alimentos aqui na cidade de Timbiras, com variedade de produtos. Vocês vão ver nas filmagens como a gente recebeu bastante produtos. E esses agricultores estão felizes, porque eles estavam ansiosos para iniciar esse programa. E agora é o pontapé inicial do Programa de Aquisição de Alimentos aqui da cidade de Timbiras. Agora, Ozzy, uma coisa de extrema importância, que a gente vê aqui que são variados produtos, as imagens vão mostrar aí, da agricultura familiar de Timbiras. Quais os critérios da participação dessas famílias da agricultura familiar para se inscreverem nesse programa? Sim, para se inscreverem é bem fácil, né? A pessoa só tem que ter o CAF, porque mudou, era a DAP antigamente. Então, a pessoa que tem o CAF, ele já é um agricultor que possa estar se inscrevendo nos programas aqui da Secretaria de Agricultura. Então, é documento pessoal, é CPF, RG, comprovante de residência e o CAF. Vem a Secretaria de Agricultura, né? No final dessa nova execução, para trazer, a gente começa já a inscrever outros agricultores para estar fornecendo. Já é uma renda extra, né? Para esses agricultores que fazem a sua horta, que fazem a sua roça. E tem aonde a gente está comprando, né? A Secretaria de Agricultura está aqui com esse programa para comprar esse produto desse pequeno produtor. Agora, qual o objetivo final da entrega desses alimentos? O objetivo final é fazer as cestas básicas para as famílias que são atendidas pelo CRAS. E a nossa diretora, Ieda Francisca, vai explicar como é que a gente fez todo esse procedimento para executar esse programa. A gente vê que você, como coordenadora de um programa como esse, muito feliz, né? Pela sua primeira entrega. Demais, porque demorou, né? Demorou esse ano, nós já estamos em setembro. O ano passado, no mês de julho, a gente já estava executando. Mas, graças a Deus, deu certo. Importante que Tiberias está aderindo a este programa e estamos aqui executando. Obrigado, Rosa. Agora, aqui ao nosso lado, também o Secretário de Agricultura. Agora, secretário, para o nosso município e, principalmente, para a Secretaria de Agricultura, é uma agricultura de extrema importância e um programa como esse, né? Na sua primeira aquisição aqui dentro do nosso município. É, Ieda Francisca, bom dia, bom dia a todos. Para nós é muito importante um programa como esse. Primeiro, está alavancando a agricultura familiar do nosso município, né? Que são os produtores que estão vendendo os seus produtos. E, pelo outro lado, está sendo distribuído para as pessoas que necessitam, pessoas que realmente têm necessidade. Porque, muitas vezes, quando se vê as pessoas fazendo as distribuições de alimentos, qual seja ele, as pessoas querem participar. Mas isso aqui é acompanhado pelo CRAS, são as pessoas que são assistenciadas pelo CRAS, pessoas que realmente precisam. E, para nós, é uma satisfação muito grande ter essa parceria com o CRAS, né? Com a Secretaria de Assistência. E, acima de tudo, a parceria que a gente tem com os nossos agricultores. Porque nós estamos incentivando eles a produzir com mais qualidade, com mais quantidade. E estamos também comprando a produção deles, que é para que eles possam ter o mercado garantido. Por isso, a gente aproveita e diz a eles que eles possam se organizar mais. Esse ano foram 15 agricultores, mas esse outro ano pode ser mais. Vai depender dos agricultores se organizarem. Quais são as organizações? Produzir. Porque, se eles tiverem produção, tem quem compre. E esse é o nosso objetivo. Fazer com que a Secretaria de Agricultura dê incentivo a esses agricultores, que eles possam produzir. Porque o apoio do governo tem. O BOBA sempre nos incentiva, o BOBA sempre conversa com a gente, para a gente incentivar esses agricultores a produzir mais. E isso nós estamos fazendo com muito carinho, com muita dedicação. Agora, André, uma coisa que a gente observa dentro da Secretaria de Agricultura, além do acompanhamento dessas famílias que necessitam desses produtos, também desses agricultores, que também são agricultores familiares, que participam aqui de todo esse processo, não só do programa PAA, mas também de outros programas que abrange toda a nossa agricultura aqui do município. Na verdade, Délio, nós temos vários programas. Nós estamos esperando aí, agora recentemente, a gente foi a São Luís protocolar os documentos, aonde a gente vai também, cadastramos as associações, no PAA Conab, que isso também não vai demorar a sair, que são produtos que a gente vai comprar, como esse aqui, que é um outro programa. Tem a questão do PNAE, que compra também para merenda escolar, são produtos de qualidade que os alunos estão comendo. Enfim, e acima de tudo, nós criamos também, a nossa preocupação de escoar essa produção, de ter esses agricultores com recursos, nós criamos também uma outra alternativa, que foi a Feira da Agricultura Familiar, que hoje é um sucesso aqui em Timbio, todo mundo sabe disso, foi o carro-chefe da Secretaria de Agricultura. Inclusive, eu quero até aproveitar a oportunidade de convidá-lo, que amanhã a gente vai ter uma feira muito bonita aí, e esperamos que a população contribua, não possam participar desses programas. E aqui ao nosso lado, a Ieda Francisca, que é a diretora do Departamento da Proteção Social Básica do CRAES. Fale um pouco para a gente da importância da entrega desses alimentos para essas famílias aqui no nosso município. Bem, assim, é com grande alegria e satisfação que a gente está aqui hoje, hoje que eu estou representando o CRAES. Quem ganha, na verdade, é o município, na fala tanto dos meus colegas da OZI e do secretário André, quem ganha o município, porque ganha os agricultores que têm seus produtos adquiridos pela prefeitura e ganha as famílias vulneráveis do município. A gente sabe que em Tibiras a gente tem muitas famílias vulneráveis, mas o CRAES, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é a porta de entrada da Secretaria de Assistência, ele acompanha, ele conhece a realidade das famílias timbirenses. Então, a gente tem uma equipe, na verdade, nós temos duas equipes de PAIF que acompanha as famílias do município. Então, a gente sentou com a equipe da agricultura, a gente foi procurado para a gente identificar essas famílias. Já é uma parceria que já dura há algum tempo, não é a primeira entrega, a gente já teve outras entregas, outras experiências com essas famílias. A gente tem essa rotatividade, porque a gente entende também que as famílias, elas têm necessidades, não são as mesmas, porque tem várias, então a gente tem essa rotatividade. Então, são as famílias que são acompanhadas pelo CRAES, famílias vulneráveis, que têm perfil de bolsa família, não só aquelas que têm perfil de bolsa, que recebem, mas aquelas que recebem muito menos. Porque a gente sabe também que tem muita gente que está no perfil de bolsa, mas não recebe bolsa família. Então, são essas famílias que são contempladas, que são acompanhadas pelo CRAES. Então, as famílias, elas têm que procurar o serviço da assistência e têm que procurar o CRAES. Agora, Iedo, uma coisa muito importante, por exemplo, só a título de esclarecimento, a pessoa que ainda não faz parte, desse ciclo, digamos assim, da assistência do CRAES, o que deve fazer? Que tenha interesse em estar participando desse programa, o que deve fazer? Como deve fazer para adquirir essa entrada no programa? Na verdade, a primeira coisa é procurar. O Centro de Referência da Assistência, o CRAES, ele fica localizado lá na Rua da Esperança, em frente à Praça da Zefa, que é mais conhecida. Então, é procurar o CRAES, a equipe técnica do PAIF, tem as assistentes sociais, tem as psicólogas. Não só para o PA Alimento, porque a gente desenvolve várias outras atividades. Então, é como eu falei, ele é a porta de entrada de todos os serviços da assistência e de outras políticas que têm o perfil da assistência. Então, assim, o primeiro passo é procurar o CRAES. Tem que levar algum documento necessário para poder se inscrever? Tem, só que assim, nesse primeiro momento, a gente já tem as nossas famílias, são famílias vulneráveis, que já vêm sendo acompanhadas há algum tempo, por vários motivos. Então, a gente sempre pega aquelas famílias. Então, aquelas famílias que a gente já conhece, já acompanha, não só de agora, mas de antes, a gente identifica essas famílias e já vai encanchando nos programas.